Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo de hoje se refere a uma treta entre um delegado de polícia, da Polícia Civil do Amazonas, e policiais militares do mesmo estado. A discussão girou em torno de uma ocorrência entregue na delegacia por equipe da PM. Sob a prisão de um homem envolvido no crime na capital Manaus. O homem, considerado de alta periculosidade, foi preso a princípio por um mandado de prisão. Entregue o preso à Polícia Civil, o delegado o ouviu e, posteriormente, ouviu o coronel, o comandante da ocorrência. O que gerou o primeiro embate entre a PC e a PM foi que o delegado, ao ouvir o coronel, este não havia citado outros objetos apreendidos, que só foram apresentados por um capitão. Após o delegado afirmar que não ratificaria o flagrante, ele foi questionado pelo capitão. O delegado alerga, conforme nota do sindicato, que o capitão gritou e tentou interferir na sua decisão. Já o capitão, defendido por sua associação, diz que o delegado foi indelicado e desequilibrado. No final, o detido seguiu preso, pois tinha um mandado de prisão em aberto para ele. O delegado não ratificou o flagrante, mas instaurou o respectivo inquérito policial. Essas situações não são corriqueiras entre as instituições policiais, mas já havia diversas ocorrências de discussões acaloradas e até desrespeitosas em delegacias Brasil afora. Não é função da Polícia Militar questionar a decisão do delegado. Ele é o primeiro garantidor de direitos e juiz, entre aspas, do fato, e a ele é dada a prerrogativa, de acordo com suas convicções, de decidir sobre a ocorrência. Mas que fica feio essa briguinha, fica. Que não se repita. Veja agora o vídeo completo e tire suas conclusões. E aí Já O que é que você sente? E aí E aí Mas você se não Não funciona o nosso Não funciona o nosso Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, por favor Não, não, não Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo.